Música Pontualmente seis e meia da noite, é hora de ficar, lógico, bem informado com as notícias do JJ. Boa noite pra você e boa noite pra meu amigo Nilson Fagato. Julião Júnior, boa noite. Olá, uma boa noite pra você, meu amigo. Uma super boa noite pra você também, minha amiga. A partir de agora, muita, mas muita informação. É isso aí. A gente vai aqui porque, mais uma vez, uma organização criminosa deu as cartas aqui em Fortaleza, viu? É, foi no bairro Janguruçu. Eles mandaram, gente, parte dos comerciantes fecharem as portas. Acompanhe. A gente veio até a Avenida Perimetral, no Grande Janguruçu, que é uma via aqui de grande movimentação da capital cearense, possui um grande fluxo de veículos, mas a informação aqui é de que o crime organizado mandou fechar os comércios. Realmente, o que a gente percebe aqui é uma grande leva de comércios fechados. Filma pra mais parte lá de lá, Gilson. Olha, os comércios fechados, portões baixados. A informação que a gente coletou aqui é de que esse horário, né, de que houve uma ordem, na verdade, pra que meio-dia o comércio fosse fechado. A gente não tem, não sabe o que motivou essa ordem, mas o cidadão de bem, ele foi surpreendido com essa lei, né, com essa lei do crime, vamos dizer assim, com essa ordem do crime organizado, de baixar as portas, de não funcionar, de não fazer o comércio funcionar. A gente recebeu, inclusive, um áudio de um cidadão, de uma pessoa, que veio a um desses comércios que ficam localizados aqui na Avenida Perimetral, nas proximidades aqui da comunidade da Mana, e foi surpreendido com os portões baixados. Vamos acompanhar o áudio agora. Falei com meu irmão agora aqui, ele falou que a mulher dele foi lá no mercantil, aí chegou lá, o mercantil tava fechado, né, aí o cara falou que a facção mandou fechar. Mas também não falou com o motivo, não. Olha só, em fevereiro deste ano, a gente noticiou, o jornalismo da TV Jangadeiro noticiou, um caso parecido, que aconteceu lá no bairro Pirambu. Crime organizado daquele bairro decretou luto, né, decretou uma espécie de luto, e veio a fechar todos os comércios, emitiu uma ordem pra fechar todos os comércios daquela região, né, como eu disse, em forma de decretar luto por conta da morte de um dos líderes, de uma facção criminosa, né, que domina o grande Pirambu. Ele que morreu lá no Rio de Janeiro em confronto com a polícia. Agora, essa região aqui, do grande Janguru Sul, vem enfrentando essa mesma situação. Como eu disse, a gente não sabe a motivação, o que teria motivado aqui o fato dos comércios estarem fechados, eles baixarem essa ordem aqui, para os comércios baixarem, mas o que a gente percebe aqui é realmente comércio fechado, pessoas que não querem falar, né, pessoas com medo, porque o que impera aqui é a lei do silêncio. Gente, não está nem um pouco, nem um pouco difícil para saber qual foi o motivo que os comércios foram fechados. Obviamente, obviamente, uma determinação de uma organização criminosa aí do bairro, ou seja, um governo paralelo que existe aqui, que dita ordens, não é isso, Julião? Agora, o que chama a atenção, Fagata, muito mesmo, é a ausência de viaturas da polícia. A gente não vê o poder público chegando junto para dar alguma providência, para dar alguma satisfação, para levar algum tipo de tranquilidade ao cidadão que está aí nesse local, que queria trabalhar, mas não pode, porque as portas tiveram que ficar fechadas. Fica aqui o apelo ao poder público para agir, para estar presente, para trazer segurança a toda a população, viu, Fagata? Tá certo. Gente, agora mudando um pouco de assunto, veja só que tristeza. Tá vendo essa mulher? Coloca a foto dela aí, por gentileza. Quem é ela, Julião? Seguinte, você vai ver já já a foto da ubajarense Shailana Maria Costa, de 34 anos de idade. Ela foi assassinada hoje, essa jovem aí, olha, com um tiro na testa dentro de um apartamento no bairro Sol Nascente, na cidade de Freixeirinha, aqui no Ceará, que fica perto de Ubajara, tá, Fagata? É isso, gente. O companheiro da vítima é apontado como responsável pelo crime. Até o momento, ele está foragido. Vizinho viu, na hora que ele estava no apartamento com ela, minutos depois, pegou e saiu. E até então, a polícia esteve no local, vocês observam aí, a movimentação da polícia militar. A polícia forense esteve no local, a perícia forense esteve no local, e até então, ele não apareceu. A jovem é essa daí. Até quando, não é, Fagata? Mais uma, né? Até quando a gente vai contar essa história de mulheres perdendo a vida por conta de homens que se sentem os donos do amor? Homem não é dono de ninguém. Não é, não tem direito de tirar a vida de ninguém. A gente não sabe os detalhes, mas tudo leva a crer que tenha sido mais um caso de feminicídio aqui em Fortaleza. Infelizmente. A gente está cansado de contar essa história, Fagata. Sem dúvida, é tristeza total. Agora, gente, olha só. Comerciantes da Avenida Guanambi estão apavorados com os arrombamentos nos pontos comerciais. Olha aí, Julião, dá uma olhada. Os comerciantes aqui da Avenida Guanambi estão bastante apreensivos com um problema que tem se tornado recorrente. As lojas, são muitas aqui ao longo da via, estão se tornando vítimas de bandidos. Perceba no detalhe das imagens. É a parte inferior do portão. Ela é arrombada e a gente percebe uma mão se movimentando, tentando abrir os ferrolhos. Ele tenta por algum tempo, mas não consegue e desiste dessa ação. Os comerciantes não querem ser identificados, mas relatam esse problema que vem se agravando com o tempo. Aqui na galeria nós já tivemos dois furtos em duas lojas e uma tentativa numa terceira. Está todo mundo se sentindo muito inseguro. Nós, lojistas, nos reunimos, colocamos câmeras de segurança, reforçamos as portas, alarmes, contratamos um serviço de segurança particular para ver se a gente acaba com essa onda de furtos e assaltos que está tendo aqui pelo bairro. No início desse mês, um outro criminoso conseguiu entrar, sim, em uma loja. A gente percebe o momento que ele se espreme em uma brecha do portão. O portão está fechado, ele consegue arrombar parte desse portão e entra se espremendo. Já no interior da loja, ele acende um isqueiro para iluminar o local. Encontra o interruptor e aí vai procurar aqueles produtos que ele coloca dentro de uma sacola preta. Logo depois, em uma ação rápida, ele consegue sair do estabelecimento com vários objetos roubados. Está todo mundo aterrorizado. E assim, a gente sabe de três lojas daqui, mas a gente já soube de outras duas lojas na galeria. Uma sofreu tentativa de arrombamento e outra foi uma gráfica que foi arrombada. Antes mesmo de eu inaugurar, com muito sacrifício, eu comprei a mercadoria e o meu prejuízo, a estimativa é de, no mínimo, cinco mil reais. a você chegar oito horas da manhã para vir ajudar o pessoal que está trabalhando na loja, e você ver a sua porta arrombada. Dói, viu? Dói mesmo, mas agora, olha, o homem foi preso após atiar fogo no acusado de matar o irmão dele. Esse caso aconteceu na região metropolitana e a gente vai ver agora que as imagens são fortíssimas. A vítima estava sentada ali quando o homem de blusa vermelha jogou por trás solvente e atiou fogo. Você vê aí, pode até tirar a tarja para a gente ver melhor, a vítima ficou desesperada, tirou a blusa enquanto a população se reuniu aí para tentar apagar as chamas. Tudo isso aconteceu no último dia seis na Praça dos Correios, ali no município de Cascavel, mas somente ontem o Antônio Fabrício Alexandre foi preso preventivamente e deve responder por tentativa de homicídio qualificada por uso de fogo. Olha, esse crime terrível, Fagata, teria sido cometido por vingança, viu? É, o homem que teve aí 70% do corpo atingido por queimaduras, né, de até terceiro grau, teria matado o irmão do agressor há 39 anos. Ou seja, a vingança come frio, né? Nossa, 39 anos, imagina o quanto ele estava carregando, mastigando no coração essa raiva, esse ódio para culminar nesse tipo de ação aí, atirar fogo nesse agressor que teria matado o irmão dele. Agora o homem está preso, vai ter que pagar por esse crime e a justiça vai dizer qual o destino que ele vai ter daqui por diante, viu? Olha só, gente, na manhã de hoje um pedreiro foi cruelmente executado numa residência aqui no Caça e Pesca. Flávio Rovere foi o local e traz informações para a gente agora deste caso tintim por tintim. Coloca aqui. Divisão de homicídios e polícia militar acionadas aqui para o bairro Caça e Pesca, um crime com características de execução. Para a gente se situar, ali ao fundo fica a rua Jamaica. O crime aconteceu nessa casa aqui, uma residência que está em obras e a vítima era um pedreiro que vinha realizando aqui os serviços dentro aqui da residência, né? Vinha fazendo uma reforma. Olha só a situação que aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Aproximadamente 10 pessoas todas armadas usando coletes, balaclavas também chegaram daquele ponto ali, ó, ao fundo, segundo testemunhas e adentraram a residência onde estava a vítima o Alex da Costa Moreira de 38 anos e executaram ele com vários tiros. Nesse momento a perícia forense está ali contabilizando as cápsulas que foram deixadas no local, mas segundo testemunhas realmente foi um tiroteio de grande duração, né? Foi realmente um crime para não deixar nenhuma chance de sobrevivência para a vítima. O Alex da Costa Moreira conhecido como Coxinha aqui na comunidade 38 anos de idade. O Coxinha era pedreiro, mas segundo testemunhas com quem conversamos aqui, né? Moradores aqui da vizinhança ele era integrante de uma facção criminosa e aí reside a possível motivação desse crime. Segundo o que a gente apurou aqui no local, o Coxinha tinha pretensões de mudar de grupo criminoso e aí essa ação, essa execução brutal 10 pessoas adentrando aqui a comunidade teria sido motivada justamente por isso. A facção a qual ele pertencia anteriormente se antecipou e tirou a vida do Coxinha do Alex com vários tiros repito, 10 pessoas chegaram aqui ao local balaclavas, coletes, enfim, não deixaram nenhuma chance de sobrevivência à vítima. Olha a gente! Uma loja de calçados foi invadida por três bandidos durante um assalto na região metropolitana de Fortaleza. Você vai acompanhar agora essas cenas que são impressionantes, viu? Olha aí! Ó, você tá vendo aí, seguinte, esses dois aí entram como se fossem como se fossem clientes, tá? Entram como se fossem clientes. E aí perguntam sobre valor, perguntam sobre preço, o de vermelho também chega aí, mãozinha na cintura, querendo saber o tamanho do tênis, tem promoção, não tem, tem desconto, não tem, qual o modelo que tá, como se fossem clientes, a vendedora tá ali prestando os serviços dela, falando tudo que poderia falar, dizendo prazo, e nesse momento vai chegar o dono da loja, esse rapaz aí de calça diz e blusa cinza é o dono da loja, vê que tem muitos clientes lá pra atender e vai ajudar a vendedora enquanto ela vai lá no estoque. É nesse momento que eles se olham, olha aí, ó, olha a cumplicidade. Desculpa. É triste a situação que o empresário hoje em dia tem que passar, viu, Fagata? Não dá, não tem mais tranquilidade pra trabalhar. E esses dois aí, ó, vão pegar um saco, colocar um monte de tênis dentro e ainda pedir para que o empresário faça uma série de transações bancárias ali, ó, envie piques pra conta desses bandidos. É um absurdo, ou não é, hein? Gente, a que ponto, né? A que ponto, a que ponto, a que ponto nós chegamos. Mas tudo bem, vamos lá, vamos mudar a grade aqui, vamos falar. Agora, gente, é o seguinte, os homicídios, infelizmente, seguem em alta aqui no nosso Ceará. Só pra você ter uma ideia, no mês de março, o Estado registrou quase 280 mortes, um número que vem procurando, é, preocupando bastante a nossa população. Como é que não preocupa, meu amigo, o número desse? Meu Deus do céu, vem aqui, que a gente vai soltar agora. O Ceará vive uma triste onda de violência. Os números só crescem. Analisando os últimos dois meses, em fevereiro, foram contabilizados 257 assassinatos em todo o Estado. Em março, foram 278, 21 casos a mais. Em Fortaleza, onde houve 75 mortes violentas, a região que concentrou a maior quantidade de assassinatos foi essa, que engloba a Messejana e outros 12 bairros vizinhos. Ao todo, ela somou 17 assassinatos em março. No mês anterior, tinham sido 13. Uma das ocorrências foi de um homem que foi morto a tiros quando trafegava em um cruzamento da Messejana no início do mês. O que chamou a atenção nesse caso é que dias antes, o irmão da vítima tinha sido assassinado também a tiros na mesma região. Nas ruas, a população está assustada e teme até sair de casa. Está muito violenta. A gente não pode nem sair de casa, sair com medo. É muita violência, principalmente mulher, né? Está muito sendo essa morte por causa dessa violência. Eu salgo com medo, não vou mentir. Salgo morrendo de medo, só salgo, não foi uma precisão muito grande mesmo. É assalto, é tudo, a gente não pode estar mais na parada de ônibus. É bala, é morte e a gente não pode fazer nada. A gente que é cidadão, a gente sai de casa mas não sabe se volta, porque a violência está em todo lugar. Olha, policiais do raio prenderam um homem após uma intensa perseguição, viu? As imagens mostram o momento, pode soltar aí, o momento exato da abordagem. Olha o que esse homem faz, a polícia vem atrás, coloca a moto por cima e diz, deita aí, deita aí, mão na cabeça que a gente vai fazer uma revista. E aí o homem grita, eu estou armado. Imagina aí, olha, os policiais tiveram um olho de águia mesmo. Perceberam esse homem aí com aquelas atitudes suspeitas, acharam estranho, começaram a perseguir e o homem foi, fugiu por várias ruas, mas conseguiu ser alcançado pelos policiais. Esse homem aí, você vai ver a manobra que ele faz para fugir da polícia, mas não dá não, meu amigo. Não conseguiu fugir de jeito nenhum. Esse homem aí que foi abordado é o Leandro, e os policiais encontraram um revólver e seis munições intactas. Ele disse que não tem envolvimento com a criminalidade, mas a polícia acredita que na verdade, esse homem estava a caminho de realizar uma execução. Já pensou? Muito provavelmente os policiais conseguiram poupar uma vida que seria tirada por esse homem aí chamado Leandro, que estava numa fuga alucinada, lá em Camusim, região norte do nosso Ceará. Mas olha, a polícia agiu bem, parabéns a esses dois agentes que fizeram a perseguição e conseguiram colocar as mãos nesse homem com uma arma e seis munições intactas. policial foi habilidoso demais, hein? Demais. Olha só, vem pra cá, quase todo dia a gente mostra aqui no JJ vídeos de pessoas que foram vítimas de assalto, né? Enquanto estavam dentro do carro ou tinham acabado de descer. Mas será que dá pra fazer alguma coisa pra se proteger? Vamos acompanhar aqui algumas dicas que podem parecer simples, mas que ajudam demais. Coloca aqui. Fortaleza está tão violenta que o simples fato de um motorista passar alguns segundos dentro do carro depois de estacionar na rua já é mais do que suficiente pra se colocar em risco de assaltos. A melhor forma de se proteger é desligar o veículo imediatamente depois de parar e já sair do veículo. Já fora do carro também nada de ficar de bobeira na calçada. O melhor é já se afastar do automóvel e de preferência entrar imediatamente no seu local de destino. Quando a gente vai entrando na rua que você vai parar você verifique nas redondezas se tem alguma moto próxima, alguma bicicleta, algum carro andando um pouco mais devagar meio que lhe seguindo. O que eu faço? Eu não dou seta pra avisar pra onde eu vou entrar e espero um pouco e espero o carro passar ou a moto qualquer veículo ou até uma pessoa mesmo que esteja passando na rua. Eu também tenho cuidado de todos os pertences que eu vou levar já estejam à mão. Desligar o carro o mais rápido possível travar o carro e já entrar no meu destino. No canidezinho uma mulher foi abordada dentro do carro logo após deixar o filho na escola. O bandido armado abriu a porta e mandou ela descer. A vítima só teve tempo de tirar um outro filho que estava no banco traseiro antes do bandido levar o carro dela com um cúmplice. No Joaquim Távora a motorista se distraiu no celular por alguns segundos antes de entrar em casa depois de sair do veículo. Foi quando um trio que já estava observando a cena a abordou e mandou que ela voltasse pro carro. Eles saíram levando a vítima como refém com o objetivo de obrigá-la a fazer transferências bancárias. Se você está dirigindo e você está chegando num local que aparenta ter algum risco você baixa o som você evita falar o celular você evita fone de ouvido a pessoa chega à sua casa do mercantil e não bota o carro pra dentro não tranca o portão e fica tirando as compras ali de fora. Existem inúmeros casos de roubo de carro de sequestro de relâmpago nessas situações. Se você está chegando à sua casa e você não tem um controle remoto do portão não custa nada você dar uma volta no quarteirão se não tiver outras pessoas. Filho todo cuidado é pouco você organiza a cadeirinha você faz as amarras no cinto com a máxima segurança com o portão de casa trancado se a pessoa está com as mãos escondidas ou dentro de uma sacola ou dentro de uma mochila ali você deve sim desconfiar se aquela pessoa está olhando pra você direto com o olhar suspeito você deve desconfiar. A receita foi dada gente olha só ontem nós mostramos aqui no JJ duas mulheres ó Julião descendo sarrafo uma na outra peia peia foi grande eu lembro bem lá em Camusim foi muito forte mas ó hoje a cena se repetiu mas não foi lá em Camusim não foi aqui em Fortaleza e a gente vai ao vivo ao vivo com o Natan Mota pra saber o que é que aconteceu onde é que tudo isso se desenrolou porque a luta livre em Camusim luta livre em Fortaleza foi você que separou a briga foi Natan diz aí pra gente boa noite boa noite Julião boa noite Fagata olha o assunto seria cômico se não fosse trágico viu a gente vai falar agora sobre uma situação impressionante que aconteceu no terminal do metrô de Mundo Bim do bairro Mundo Bim aqui em Fortaleza que começou dentro do vagão viu essa história toda começou lá dentro do vagão aquele empurra empurra tudo muito apertado o dia a dia que a gente já conhece do trabalhador brasileiro aquele conforto maravilhoso dentro do vagão do VLT quando duas senhoras que estavam por ali resolveram se estranhar a nossa equipe não conseguiu identificar o motivo da briga da discussão mas sabe que essa discussão começa dentro do vagão quando elas estão ali discutindo uma das moças consegue sair do vagão e a outra fica dentro e aí dá pra perceber no vídeo também que a moça chama que tá dentro aqui está dentro pra fora do vagão e quando as duas saem aí não teve quem segurasse foi peia pra mais de dez uma comeu sozinha a gente viu aí como é que foram as imagens dá pra acompanhar também que depois de um tempo algumas pessoas que estavam ali na estação seguram as duas né um segura do lado o outro segura do outro lado e aí dá pra perceber que eles tentam desenganchar ali é difícil no final desengancha mas elas continuam trocando agressões verbais aí continuam se xingando viu e olha um detalhe importante viu a que estava dentro do vagão antes da briga ali do corpo a corpo começar se nega a sair e aí ela é provocada ela diz olha você não tem coragem não vem aqui pra fora e aí ela aceita o desafio e vai lá pra fora a briga obviamente chamou muita atenção de quem estava passando ali no terminal do mundo bin no terminal do vlt do mundo bin e acabou viralizando nas redes sociais as imagens repercutiram né e chamam a atenção com certeza viu fagata e julião vamos fazer o seguinte oblau tem como encher a tela pra colocar a imagem tem o áudio também vamos soltar o vídeo com áudio pode colocar vai olha lá eita ninguém sabe o porquê né começou não dá pra entender não dá pra entender mas o que dá pra entender é uns dizendo sai outros fecha a porta ninguém queria a confusão era dentro do metrô porque o pessoal tava querendo ir trabalhar entendeu queria trabalhar mas olha a briga quando saíram foi feia uns 4 ou 5 homens pra separar eu vi olha aquela do lado do lado de fora é um galo de briga tava brava é um galo de briga eu acho que nem o Natan ia conseguir separar essas duas aí ele entrava era na peia também porque aquela loirinha é gasguita viu é brava tem uma loirinha ali que é brava foi forte foi forte ô Natan muito obrigado meu amigo pelas suas informações viu ótima noite pra você até mais valeu gente olha só agora tem um flagrante de furto daqueles que a gente só acredita vê e quando vê nem acredita nem acredita o que foi Julião vamos dar uma olhada na cara de pau desse homem coloca as imagens aí pra gente ver seguinte esse homem aí de preto fagato tava andando como quem não quer nada passeando só no sapatinho só no sapatinho passeando dá uma olhada pro carro diz parece que esse carro tá bacaninha deixa eu olhar pra um lado e pro outro como quem não quer nada aquela coceirinha na barriga sempre tem uma coceirinha na barriga não sei se você prestou atenção olha o que é que ele vai fazer coloca uma ferramenta coloca pra cima e o que é que acontece chibumba já era calma calma que tem um soninho agora ai dá uma espreguiçadinha disfarçar faz parte uma espreguiçadinha e o que é que ele faz abre a porta do carro e rouba furta na verdade o estepe que tava lá dentro pela porta traseira ai eu pensei que ela ia levar é o carro nada levou o estepe olha baixadinho fechou a porta como se nada tivesse acontecido vai embora com o estepe e com o macaco do veículo é ou não é cara de pau ainda tem um soninho flagado não na realidade você está enganado ali não foi sono não foi não ele foi fazer um aquecimento ai porque ia pegar peso é claro agora entendi ele foi se alongar é porque eu não sou fitness como você eu não entendo bem dessas coisas flagado mas faz sentido ele ia pegar um peso é claro ele fez um alongamento como quem diga né vou me exercitar aqui pra que não haja nenhuma distensão agora o que me impressionou nessa imagem é o seguinte se a gente perde a chave do carro deixa lá trancado é verdade é um prejuízo é uma dificuldade pra abrir um carro olha o que que ele faz abre com a maior facilidade é impressionante isso aconteceu no centro da cidade aqui de Fortaleza viu vira a página gente olha só esse flagrante que ousadia foi registrada por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial aqui na cidade dos funcionários o que aconteceu lá Julião seguinte um homem furtou duas vezes no mesmo dia uma gráfica e deixou mil reais de prejuízo os detalhes dessa ação que traz pra gente é Flávio Boveri você lembra o que fez no domingo de Páscoa bom pra maioria das pessoas foi um dia sossegado tranquilo em família mas pra esse homem que a gente vai mostrar agora o feriado não foi em família mas a tranquilidade era tamanha que ele invadiu duas vezes no mesmo dia essa gráfica aqui na cidade dos funcionários e saiu deixando mil reais em prejuízo eu cheguei a porta do do caixa estava aberta a gente não deixa a porta do caixa aberta e quando foi na parte da produção a gente foi sentir falta de alguns materiais mas a gente pensou não pode ter em outro lugar aí foi quando no dia seguinte o rapaz que foi também aqui do lado a gente disse que teve uma invasão no estabelecimento dele e foi quando ele falou não, então um de vocês também foi porque a parte da telha está também tirada do lado de vocês teve alguns equipamentos de acabamento como soprador extensão um cortador e na parte de dinheiro ele pegou mais ou menos por volta de 200 reais estão falando que ele é um cara que meio que conhecido aqui da região porque vez ou outra ele está por aqui tipo é morador de rua fica no sinal também pedindo e estão falando que pode ser que ele esteja por aqui por aqui para ver se consegue mais alguma coisa gente olha só na tarde de hoje agora há pouco um grave acidente foi registrado lá na Serra da Meruoca coloca a imagem por favor olha só de acordo com as informações o motociclista perdeu o controle da moto e caiu ele estava sendo socorrido por uma ambulância e populares quando de repente nossa olha veio um carro em alta velocidade esse carro surgiu e passou por cima do homem uma tragédia realmente ele foi socorrido a uma a uma unidade de saúde e até o momento ainda não temos o estado de saúde desse homem mas uma tragédia imagina você se atropelado dessa forma afagada porque ele foi passando tinha um bambu que é muito natural nessas nessas rodovias né no interior principalmente época de chuva exato cresce com rapidez muito grande ele não viu o bambu bateu nele pegou e derrubou veio um carro atrás e acabou passando por cima dele a gente até consegue ver o momento que esse carro vem não sei se você percebeu ali um carro prata se colocar um pouquinho antes a imagem a gente vai perceber no momento em que a imagem está focando na ambulância o carro vai passar já passou aí na verdade tá bom tá vindo eles estavam sendo socorridos agora a câmera vem olha o carro vindo em velocidade e passou por cima nossa poderia ter sido um strike praticamente porque você viu a quantidade de pessoas que estavam ali no asfalto agora gente mudando de assunto olha só que tristeza veja que tristeza um homem estava desaparecido desde ontem à noite quando saiu de casa para tomar banho lá na sangria da barragem de Quixaramubim a esposa dele a Doria Gomes acionou o corpo de bombeiros e hoje infelizmente encontraram o corpo do Francisco Rodrigo Faustino Vieira tinha 41 anos e para a família foi difícil demais acompanhar esse momento a gente tem um vídeo não é verdade? olha aí o momento do resgate os mergulhadores ali de Iguatu e de Quixadá ajudaram nas buscas mas infelizmente encontraram já o corpo sem vida está aí o momento em que eles retiram da água a gente tem acompanhado muito Fagata os reservatórios cheios sangrando a população muito feliz com esse momento de chuva aqui no Ceará mas é preciso ter muito cuidado viu? na realidade os assuntos viraram um verdadeiro cartão postal hoje né? esse daí é o homem Faustino né? virou um cartão postal porque todo mundo convive muito tempo com a seca quando chega a água em abundância é o motivo para a festa né? agora a gente tem aí por gentileza dá para soltar o áudio aí na hora que o corpo dele está sendo retirado da água quer ver? quer ver? essa é a hora essa é a hora que a família reconhece o corpo reconhece o corpo dá uma dor no coração olha o desespero da dorinha a esposa dele né? nossa saiu de casa falou meu amor eu vou tomar um banho rapidamente ali na sangria da barragem está seguro mas infelizmente é isso todo cuidado é pouco tá pessoal? agora olha só esse caso um criminoso invadiu a loja uma loja ali da região metropolitana e roubou nada mais nada menos que 30 celulares é isso mesmo ele colocou 30 aparelhos em uma mochila e saiu ó como se nada tivesse acontecido não fez nada de errado mas estava com 30 celulares dá uma olhada olha estamos na cidade de Maracanaua aqui é a região metropolitana de Fortaleza minha gente um caso que chamou bastante atenção de um criminoso com uma bolsa que levou cerca de 30 aparelhos celulares de uma loja aqui na avenida 5 no Gereissat 1 exatamente uma bolsa dessa ele aproveitou colocou 30 aparelhos celulares e levou dessa loja de acessórios de celulares aqui do centro de Maracanau observa só o detalhe da imagem ele chega em uma motocicleta de capacete desce da motocicleta entra na loja observa olha para um lado olha para o outro espera a oportunidade e anuncia o assalto ele anuncia o assalto e diz para a atendente coloca todos os aparelhos celulares dentro dessa bolsa vocês estão observando aí o detalhe da imagem uma câmera de segurança que registrou toda a ação deste criminoso a polícia militar a polícia civil já está na captura deste homem que não teve a identificação revelada como eu disse agora há pouco a câmera de segurança registrou toda a ação deste criminoso e eu vim até a avenida 5 nós vamos preservar a imagem do estabelecimento eu até tentei conversar com a proprietária do estabelecimento ela diz ela não quis gravar a entrevista de acordo com as informações foi exatamente 3 minutos que essa funcionária passou na mão desse criminoso a polícia está na área para tentar capturar este criminoso que de acordo com as informações é da área e aproveita pouco a movimentação nos estabelecimentos e começa a fazer assaltos 30 celulares sabe por que Julião é para usar um por dia aí ó mata a charada cara não vai perder tempo e roubar um ou dois ele já quer 30 para o mês todo esse é da segunda esse é da terça esse é do dia 5 esse é do dia 10 de lascar mas olha acontece agora à noite a entrega da medalha Irassema que é a maior comenda do poder executivo municipal aqui de Fortaleza viu e está lá o Romulo viu Fagata Romulo Magalhães traz para a gente todos os detalhes boa noite Romulo está com você isso mesmo Julião Fagata boa noite para vocês boa noite para quem nos acompanha é isso a gente está acompanhando aqui o início dessa cerimônia que ainda não se iniciou estava marcada para as 19 horas são agora 19 horas e 4 minutos deve ter aquele atraso normal justamente de toda cerimônia até o momento só chegou um dos agraciados que é o ministro do superior Tribunal de Justiça Teodoro Silva Santos que já deu entrevista para a nossa equipe falando justamente da importância que é receber a maior comenda do poder executivo municipal no caso aqui de Fortaleza lembrando que além dele são outros 3 agraciados então temos aí a empresária Consuelo Dias Branco portanto aí da família que pertence que é controla o grupo M Dias Branco o arquiteto e compositor Fausto Nilo e também a bailarina e diretora do Instituto Catiana Pena a própria Catiana Pena essa entrega ela acontece aqui no Teatro São José no centro da cidade esse prêmio na verdade ele reconhece a importância e também tem o objetivo também de integrar essas pessoas esses agraciados a essa comenda que é receber essa comenda que é a medalha da Sema está aí na edição de 2024 e reconhecer também as personalidades que contribuíram e que continuam contribuindo para o desenvolvimento da capital cearense a gente percebe aqui já a grande movimentação de autoridades tem secretários municipais militares também enfim várias personalidades aqui que integram inclusive a gestão municipal de Fortaleza essa cerimônia que acontece aqui hoje também ela faz parte ela dá continuidade a comemoração dos 298 anos de Fortaleza 298 anos da capital cearense comemorado no último dia 13 de abril portanto tem festa continuando aí tá gente lembrando também que mais detalhes a gente vai conferir nas redes sociais do Jornal Jangadeiro e também na Rádio Jangadeiro Band News FM Fagata e Julião eu volto com vocês muito obrigado Virrom uma ótima noite pra vocês agora ó Fagata intervalo comercial bem rapidinho a gente voltou dois três minutinhos só três minutinhos até a próxima Tchau.